Atenção, missão autorizada Filha da puta, para, para, fica aí E daí, os produtos são falsos, mas o dinheiro é de verdade É o dinheiro mesmo, olha só, é o problema Faz as provas que Joy Chilhan, mais conhecido como Yuda, chefe da máfia da pirataria Não interessa o que tem no navio Fecha, fecha 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 Abrese 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 Amerika Abrese Aqui Abrese 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 Escu Abrese Abrese Obrigado.